A paz do Senhor, queridos irmãos e amados ouvintes. Você que já é inscrito no canal, com fé venceremos, meu muito obrigado. E você que ainda não é, se inscreva para receber notificação de novos vídeos de testemunho e pregações que serão bênção para a sua vida. O vídeo de hoje é o testemunho do pastor Carlo Ribas, ex-satanista. Ele conta em seu testemunho que o satanismo é responsável por grande parte de sumiço de pessoas por usarem de sacrifício humanos em seus rituais. Ele diz também que cada pessoa sacrificada significa honras que eles obtêm e também poderes no plano espiritual. Bom, o testemunho é muito forte. Assista, querido irmão, e também compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a todos. Na paz do Senhor Jesus. O terceiro maior mercado negro do mundo é rapto e venda de pessoas. Eles sequestram pessoas e vendem. Perde apenas para tráfico de armas e tráfico de drogas. Então, o satanismo tem uma grande parcela nisso, em raptar pessoas. Muitas pessoas desaparecidas, a maioria delas crianças, elas foram sequestradas para serem mortas em rituais de satanismo. Muita gente fala, nossa, mas matam gente em satanismo? Vocês não estão vendo o estado islâmico? Quantas pessoas eles estão matando, sacrificando? Crianças cristãs que eles estão decapitando. Vocês veem isso na internet, nos jornais. E para eles é normal, é honroso. Cada ativista islâmico que sacrifica uma criança cristã, que mata uma pessoa, ele ganha honras no mundo espiritual. Ele ganha honras na religião dele. O satanismo é a mesma coisa. Cada pessoa sacrificada faz com que honras sejam entregadas a ele. Faz com que ele tenha poderes relativos no mundo espiritual. Faça com que ele consiga alcançar coisas que ele não poderia alcançar sem esses rituais de morte. As organizações fazem isso. Agora, o mais importante para se falar hoje é que dentro do satanismo, são nove graus. Do primeiro ao nono grau. O primeiro grau é o grau de aprendiz. O segundo grau é o grau de iniciado. O terceiro até o sexto grau são os graus sapienciais, onde ele aprende desde alquimia, aprende telecinesia, que é mover objetos com força da mente, que na verdade não é força da mente, são demônios que fazem isso. Levitação, invisibilidade, uma série de outras coisas. Projecionismo, que é tirar o espírito do corpo, fazer a viagem astral, como os gnósticos chamam. E tantas outras coisas. E até chegar ao sétimo grau. E o sétimo grau, o oitavo e o nono, são os graus de poder. O sétimo grau, mestre de alta magia. O oitavo grau, sacerdote. E o nono grau, sacerdote superior. Eu cheguei ao sétimo grau. E quando cheguei ao sétimo grau, com apenas 16 anos de idade, eu tinha um avanço no mundo espiritual muito grande, devido aos demônios que o meu avô, que era sacerdote superior, havia deixado para mim. O meu avô, ele era um grande sacerdote, e desenvolveu demônios muito fortes. Muito competentes no reino das trevas. Só que o meu avô morreu. E os demônios dele ficaram para mim. Quando eu tinha ainda 5 anos de idade, ou 6, eu tinha crises, surtos de ira, terríveis. Os surtos de ira eram tão grandes, que quando eu gritava, as janelas da minha casa quebravam. Nós morávamos em uma casa muito pobre, porque a minha mãe era uma pessoa que foi... Meu pai foi muito rico, minha mãe também. E aí minha mãe começou a trair o meu pai. Então quando eu tinha 5 para 6 anos, a minha mãe fugiu de casa e deu abandono de lar. E aí perdeu o direito a todos os bens. Ficou muito pobre. E abandonou também os filhos. Depois de um tempo, ela teve que voltar até onde meu pai morava, e nos sequestrou, porque ela tinha a obrigação de me manter. Porque eu seria um sacerdote da tradição. O meu irmão mais velho foi morar com o meu pai, e eu fiquei morando com a minha mãe. Então a história do satanismo na minha família perpetuou-se dessa forma. Meu avô ordenou a minha mãe que não se separasse de mim, porque eu deveria ser um sacerdote. Minha mãe ficou muito pobre. Muito pobre ao ponto de não ter o que comer. Nós morávamos em uma casa de madeira muito velha. E eram com janelas de vidro, e os estrados da janela, as armações eram de madeira. E quando eu surtava, os demônios faziam movimentações do ar dentro da casa. E a pressão do ar ficava tão forte, que as janelas abriam e quebravam todos os vidros. E isso mostrava para as pessoas, que aquela criança de 5, 6 anos, tinha poderes que as outras pessoas não tinham. E aí eu comecei a ser chamado de iluminado. E muita gente vinha pedindo para que eu pudesse fazer previsões do futuro. Ou, com 6 anos eu lia tarô, para vocês terem uma ideia. E lia tarô para as pessoas, e fazia previsões do futuro. Eu adivinhava as coisas, porque os demônios me ajudavam muito com isso. Faziam previsões do que ia acontecer na vida das pessoas. E eu fui crescendo. Mas quando eu cheguei, aos 16 anos, e fui ordenado mestre de alta magia, começou a entrar na minha vida algo que eu jamais esperei que acontecesse. Começaram a entrar as mortes. Eu nunca fui uma pessoa ruim. Desde muito cedo eu fui muito estudioso. O pastor Haroldo falou do meu doutorado na Christian Bible College nos Estados Unidos. E hoje, para a graça do Senhor, porque Ele me instruiu nisso, Ele me capacitou, eu posso ser um doutor em teologia. Mas, quando eu estava no satanismo, desde muito cedo, eu estudava muito, muito, muito. Com 14 anos eu já lia em latim. Com 7 anos eu já falava grego. Eu já cantava até num coral de grego na minha escola. Então eu sempre estudei muito, 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 muito. E, quando eu cheguei aos 16 anos, eu percebi que todo o meu estudo não ia valer para nada, se eu não começasse a ingressar nas práticas terríveis que o satanismo exige das pessoas que chegam em altos níveis. Tem muita gente que se ilude com o Ica, com magia, com bruxinha. E acha, não, é bruxinha do bem, é magia do bem. E fica se iludindo com isso. Porque nos primeiros estágios, é muito, muito, muito bacana. As pessoas acham que é muito legal, é interessante, é instigante. Poderes, mudar a cor de objetos, mudar a cor de olho, cor de cabelo. Eles tinham o poder de fazer isso. Mas, quando chegam nos estágios mais altos, mais elevados, começam as obrigações. Obrigações de que pessoas possam morrer, coisas terríveis. E eu era uma pessoa de coração bom. Por eu nunca ter nascido numa igreja, por eu não ter feito um pacto com o diabo, como as pessoas querem fazer para ficar famoso, ter sucesso. Eu nasci naquilo ali. Então, para mim, tudo aquilo ali era normal. Para vocês entenderem o porquê que eu li aquele texto. Os satanistas dizem para as crianças que Jesus foi um usurpador. Que ele tentou usurpar o trono de Satanás. Satanás não era chamado de Satanás. Nós sabíamos que o nome dele era esse. Mas era chamado de papai. Então, as mães ensinam as crianças que esse tal de Jesus tentou roubar o trono de papai. Então, papai o matou. E para provar que ele havia morrido, as nossas mães, a minha mãe e outras mães faziam isso. Levavam as crianças nas igrejas. Algumas igrejas que tem um crucifixo com a imagem de Jesus morto, lá sangrando e apontavam para aquela imagem e diziam. Quem é que está morto lá de pendurado naquele pedaço de pau? Nós dizíamos. Jesus. Então, quem é que venceu? E aí nós então entendíamos. Papai, e essa era a nossa verdade acerca de Jesus. Quando eles falavam sobre os cristãos, os crentes, que não chamam, eles não chamam de crentes, eles chamam os do caminho. O nosso nome para eles é do caminho. Eles falavam, olha, você não vai andar com esse povo. Esse povo, ele é fanático. É um povo que lê a Bíblia, mas a Bíblia é papel. Papel aceita tudo. Nós mudamos muita coisa para que eles ficassem cativos daquilo ali. Então, nós desprezávamos. Satanista, ele não olha para o crente. Porque ele despreza. O inferno é tão astuto, o satanás é tão astuto, que ele não coloca a crente como inimigo de satanista. Ele coloca a crente como ralé, como povinho. Para que nenhum satanista ouse ter contato com os crentes. Então, nós não pensávamos assim, ah, os crentes são um exército que nós devemos combater. Não. A gente nem pensava que eles existiam. Era um povinho. Na minha mente, era um povo burro, pobre, ignorante, fanático. Que não tinha nada, que não sabia nada. Então, não valia a pena investir contra esse povo. Porque era a melhor forma de nos manter distantes dos crentes. Dos do caminho. E essa era a minha concepção da igreja. Até com 16 anos da minha formação, eu comecei a comandar os covens. Os covens são grupos de satanistas que estudam. É como se fossem as células. As igrejas hoje tem células. O satanismo copia muito o que faz a igreja. E cada covem tinha, no máximo, 13 pessoas. Aí, fazia dois covens. Mais 13. A união de 13 covens, comandado por uma pessoa, era chamada de assembleia menor. A união de 13 assembleias, cada assembleia menor tem 13 covens, comandado por uma pessoa, era chamada de assembleia maior. 13 vezes 13. A união de 13 assembleias maiores, comandada pela mesma pessoa, era chamada de assembleia regional. Tudo isso dentro de um município. A união de 13 assembleias regionais, comandada por uma mesma pessoa, era chamada de assembleia municipal. E eu, com 17 anos de idade, 16 para 17, eu já tinha uma assembleia regional. Ou seja, já comandava um número de satanistas na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná, que cobria uma população de 100 mil pessoas. Então, era muita coisa, era muito ensino, era muito trabalho. E cada vez mais cobranças. E o satanismo, ele investe numa arte da persuasão e da mentira, que é fenomenal. Como é que eles fazem? Eles contam uma mentira. Aí, a pessoa vai duvidar, porque é mentira. Aí, eles cercam com um monte de verdades. Aí, você vai e bate naquela mentira. Aí, rebate numa verdade. Bate na mentira, desconfia. Rebate numa verdade. Rebate outra verdade. Em outra, em outra, em outra. Tem tanta verdade ao redor de uma mentira, que daqui a pouco a mentira se torna verdade. Então, é uma técnica que eles têm. E as pessoas vão caindo nessas mentiras, e vão usando os artifícios do satanismo. Uma das coisas que o satanismo mais faz hoje no Brasil, são assassinatos. Porque é um assassinato limpo. Só que é muito caro para se pagar. Então, teve um caso que uma mulher muito rica, queria que o marido morresse para ela ficar com a amante e com a herança. Como é que ela fez? Contratou um grupo de satanistas lá da cidade e pagou um valor muito caro, muito alto mesmo. Na época, lá era mais de 100 mil reais. Quando o real ainda valia, acho que um salário mínimo era 60 reais. Era um alfir ainda, naquela época. Se eu não me engano, era um alfir. Não era plano real ainda. E os demônios entram nas pessoas por legalidades, por pecados. O grupo satanista pegou uma mulher, que era extremamente sedutora. Pensam que o marido daquela mulher que contratou caísse em adultério com ela, gerou uma legalidade. A Bíblia diz que o homem que se une a prostituta se torna um prostituto com ela. Automaticamente, o homem se une a uma feiticeira, se torna um feiticeiro com ela. Então, é como se fosse um vírus. A mulher aidética, que tem uma relação com um homem saudável, ela passa AIDS para aquele homem. E a mulher tem demônios transmitidos por relações sexuais. Demônios chamados, demônios do sexo, que atuam na área sexual. Incubos, sucubos, que atuam nos sonhos sexuais. Ou demônios da linha de Belfegor. São injetados na pessoa por essa ação de adultério. E aí a pessoa fica contaminada. A contaminação permite que um outro demônio, que possa comandar as atividades motoras dele, possam usar aquele homem. E aí, aquele homem fica possuído, entra num carro, vai viajar numa estrada a 120, 130, 150 km por hora. De repente, ele sai da estrada e joga debaixo de um caminhão e morre. E aí vai sair na televisão que grande empresário se matou, se suicidou, jogando o seu carro embaixo de um caminhão. Na verdade, ele não se suicidou. Ele foi alvo de uma ação do satanismo. Muitas outras ações acontecem. Eu queria falar isso porque é interessante que os jovens saibam. Quando precisa-se matar jovens para rituais de magia negra, eles fazem muito isso em festas. Cuidado com festas que vocês vão. Porque eles embriagam os jovens e dão algum tipo de droga para os jovens e eles ficam dopados. Levam até fazendas, sítios, onde tem essas casas que fazem esses rituais. E aí, matam esses jovens. Qual é que eles matam? Matam com corte cirúrgico. Para poder tirar órgãos. É chato de falar isso, é feio. Mas eu preciso que vocês saibam. Um corte em forma de Y, feito do ombro no ombro, até aqui embaixo. Eles discarnam essa parte, abrem o corpo, cerram a caixa torácica e tiram os órgãos. E esses órgãos são usados em rituais. Mas se eles soltarem esses corpos na rua, a polícia vai ver que são cortes cirúrgicos. Então, já vai ficar na cara. Como é que faz para se livrar disso? Coloca quatro jovens no carro, sentadinhos, com cinto de segurança, mortos. E um, possuído por um demônio, vai dirigir. A mesma coisa. 150 por hora na BR, bate num caminhão, parece no jornal. Carro com cinco jovens, que estavam saindo de uma festa, bateu na BR. Todos morreram. O acidente é tão grande, que ninguém vai perceber que aqueles corpos já estavam mortos antes. E que já havia corte cirúrgico naqueles corpos. Porque eles ficam arrebentados. Então, são formas que o satanismo usa, de se livrar de pessoas. Fique atento aos jornais, e você vai começar a perceber quantos acidentes com cinco jovens dentro de um carro acontecem. Quantos acidentes? Todos os meses acontece isso. E eu comecei a ver isso. E isso começou a me incomodar. Saber que pessoas precisavam morrer. Que Deus liberte, salve e cure esta nação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.